Bem-vindo, Aquariano! Obrigado por ouvir sua leitura de 1º de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Nesta sexta-feira vários aspectos afetam seu horóscopo aquariano que marcarão a aparência que assumirá no resto da semana. Você está em um ciclo ideal para fazer tudo o que exige criatividade. No entanto, não deixe que um sentimento de falso otimismo leve a cometer ações imaturas, principalmente quando se trata de amor, começando a prometer coisas e mais coisas que você não poderá cumprir mais tarde. Há um aspecto que tende a causar mau humor, então fique longe de situações embaraçosas. Você pode receber uma ligação surpreendente de alguém com quem não fala há algum tempo. Sua mente pode estar sobrecarregada por um excesso de informações sobre assuntos metafísicos, espirituais ou artísticos em livros, revistas e documentários. Você vai querer ler mais, mas pode sobrecarregar sua visão e causar dor de cabeça. Não force a máquina, guarde algo para amanhã. Seu realismo o ajudará a evitar cometer um erro que teria sérias consequências. Uma sensação de cansaço é sentida, é o conteúdo de seus humores que está em questão, divirta-se. Você sonha sua vida em vez de andar em terra firme e pode pregar peças em você se você não estiver mais atento a manipuladores, mentirosos e aproveitadores de todos os tipos. Não seja tão ingênuo. Neste momento, o céu acentua uma certa nostalgia, mas também deve inspirá-lo e conectá-lo favoravelmente com sua intuição, seu coração e seu parceiro. Você quer compartilhar suas emoções com seus entes queridos, em total privacidade. O amor estará em sua mente esta manhã, querido Aquário, enquanto a lua de leão manda um beijo para o auspicioso Júpiter. Essas vibrações vão encorajá-lo a falar com o coração, embora você queira manter um pouco de fascínio e mística ao flertar com sua última paixão. Procure maneiras de abraçar seu lado criativo no final da tarde, quando Luna se conectar com Vênus, ativando sua quinta casa solar. A inspiração continuará a fluir esta noite quando Mercúrio formar um aspecto de apoio a Saturno, seu regente planetário, mas você precisará permanecer disciplinado em suas visões se quiser ver resultados reais. A lua passa o dia em seu setor de parceria, querido Aquário, estimulando sua necessidade de outros. Embora seja um trânsito que promove o equilíbrio, um aspecto mate Plutão em jogo pode aumentar as tensões. Essa influência pode agravar problemas de controle persistentes. Você pode se sentir tenso com prazos ou impaciente com assuntos que não estão acelerando no ritmo que você gostaria. Pode haver sentimentos, palavras ou pensamentos desconfortáveis, mas é um excelente momento para reconhecer a raiva, se ela estiver por perto, para que você possa lidar com ela. Considere que a proteção de sua privacidade e a falta de vontade de explorar as questões mais profundas podem agravar as tensões. Algo que você varreu para debaixo do tapete pode ser mais bem tratado do que evitado, já que pode emergir de maneiras perturbadoras de outra forma. A tendência de se fixar em um tópico ou ideia específica pode ser positiva se aplicada a um projeto que exige atenção extra, desde que você evite forçar demais as coisas. Sob os trânsitos de hoje, as preocupações e preocupações parecem aumentar, e você pode querer observar a tendência de ver o melhor ou o pior de uma situação, em vez de simplesmente vê-la pelo que vale a pena. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Comece a reduzir as despesas supérfluas, pois esse excesso causará problemas futuros. Não lamente pelos erros que você cometeu com seu dinheiro no passado, não adianta lamentar, apenas tome-os como experiência para não repeti-los. Não se surpreenda se você foi repreendido por pessoas que estão chateadas com a maneira como você está lidando com certas coisas em sua vida. Muito provavelmente, aqueles que mais te criticam serão aqueles que menos te entendem. Eles certamente estão em um tom completamente diferente do seu, e não é sua missão tentar mudá-los. Nem é sua responsabilidade mudar seu jeito de ser para eles. Alguns dias no trabalho são menos agradáveis do que outros. Você terá a impressão de se afogar em um copo de água, mas as missões que o aguardam não são tão terríveis. Acontece de perder a motivação com o cansaço que se acumula ao longo dos dias. Não se preocupe, o fim de semana não está longe. Os nativos do terceiro decanato provavelmente têm uma vontade repentina de fazer compras, é melhor resistir a essas tentações por causa de suas finanças. Hoje você pode perdoar muito cada um que fez algo errado com você. Sejam seus colegas que tentaram prejudicá-lo por ciúmes ou seus chefes cruéis que nunca lhe deram ouvidos e sempre impediram seu progresso. Suas finanças podem chegar ao topo, mas você pode ter que correr poucos riscos para obter ganhos. Números da sorte Seus números da sorte para 1º de julho são 19, 24, 42, 43, 21, 10. Amor diário As circunstâncias em seu ambiente estão se voltando positivamente para você, Aquário. Não se apresse em dizer sim a uma pessoa com quem não há relacionamentos previamente estabelecidos ou a conhece bem o suficiente. Ser guiado por uma emoção do momento pode causar problemas futuros. Seu parceiro não dá a sensação de estar interessado no que você está fazendo, você está entediado com o pequeno Mendele que mostra que ele só ouve você com o ouvido. Se você acordar com a nítida e distinta impressão de que está atropelando sua sensibilidade, não diga a si mesmo que está esperando demais, isso absolutamente não é normal. Aponte, primeiro com gentileza, talvez seja apenas uma negligência passageira. Mas não se esqueça do que você vale. Hoje, você pode precisar cuidar de alguns pequenos assuntos financeiros. Isso pode incomodá-lo, pois você provavelmente preferiria fazer outras coisas. A situação pode causar algum ressentimento com os familiares, mas vai passar. No entanto, você poderá lidar com a questão do dinheiro sem problemas graças à sua habilidade inata, que deixará o resto do dia livre para fazer o que quiser. Não desista No trabalho Há boas notícias no local de trabalho se você estiver desconfortável com certas situações confusas associadas ao seu trabalho. A partir deste período astral, você verá mais claramente o que é bom para você e o que é prejudicial para você. Você saberá como tomar boas decisões. Não se surpreenda se você se deparar com alguns obstáculos emocionais hoje. As pessoas serão teimosas e difíceis. Você pode estar tentando provocar alguém com sua atitude e sua tendência ao drama. Se seus esforços parecem não estar funcionando, você pode querer se retirar. Economize sua energia para um momento mais auspicioso. As tensões diminuem, então tente articular suas queixas com moderação e seja flexível. Sobrecarregado de trabalho, você enfrenta todas as situações com desconcertante facilidade. É hora de fortalecer sua posição, de desenvolver sua carreira. Você adora cobrir seus entes queridos com pequenos toques. É bom agora que suas finanças permitam que você faça o que quiser. Nenhuma preocupação com o orçamento interfere nos seus planos. Faça o que você quiser. Saúde Sua saúde está bem sustentada, mas também há uma tendência ao excesso, comer demais, por exemplo, e isso pode causar ganho de peso. Lembre-se que não é tanto o que você come, mas a qualidade da comida que você come. Hoje você pode ter mudanças drásticas de humor, e algumas pessoas podem ir e vir inesperadamente. Não perca a confiança se quiser fazer as coisas direito. Certas pessoas parecerão não confiáveis e será difícil para você encontrar um equilíbrio porque as regras mudam e as situações flutuam constantemente. Faça uma longa caminhada e respire profundamente. Brinque com uma pipa ou coloque algumas lanternas na varanda. Colocado sob a tutela de Saturno, você terá que mostrar sua vontade de não resistir a todas as tentações que ele colocar em seu caminho hoje. Portanto, evite passar pela melhor padaria do bairro ou fazer compras antes de almoçar. Caso contrário, o dia deve ser calmo, tanto física quanto psiquicamente. Para evitar acidentes, ainda assim, tome cuidado se você fizer bricolagem ou praticar esportes. Família e amigos Nada supera a suavidade do casulo da família. Para relaxar ou se acalmar, de vez em quando, esse pequeno retorno ao lar é óbvio. Longe da azáfama do dia a dia, esta pausa permitirá fazer um balanço dos poucos problemas acumulados nos últimos meses. Obtenha toda a força e estabilidade que você precisa por conta própria. De fato, essas pessoas raras amam incondicionalmente, oferecendo-lhe apoio inabalável e irascível. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.